E aí, meu povo! Mortamos aqui com a presença ilustre do boy marido. Trouxe esse jovem aqui hoje pra gente falar e tirar algumas dúvidas sobre uma coisa que muitas pessoas comentam por aí, comentam na cara dele, comentam às vezes pra mim, perguntam, que é sobre os dreads dele, que ele tá ocultando aqui. É, que ele acabou de lavar, né, que sim, dá pra lavar. A gente já começa com toda essa história aí, como é que é isso? Então, uma das perguntas que a maioria das pessoas fazem a mim é... Cara, esse cabelo lava? Esse cabelo dá pra lavar? Aí eu sempre respondo assim, é lógico que dá, se não desse, vocês não estariam do meu lado agora, né, que ela tá fedendo muito, porque é cabelo, e todo cabelo, se não for lavado, fede. Tinha que ver antes dele lavar hoje. Então, e aqui, ó, acabei de lavar hoje, joguei bola de manhã, e lavei, e se lava aqui, ó, tá? Tóia molhada. Tóia molhada, e tá lavado. É, uma das coisas, na verdade a gente separou algumas dúvidas, algumas questões que as pessoas têm sobre os dreads, e uma delas é se dá pra lavar, e sim, dá pra lavar. Sei lá, uma interpretação muito preconceituosa é essa coisa de que não lava. Por que será que as pessoas acham que não lava? É, eu tenho uma teoria... O que fede? Eu tenho uma teoria que é porque... É porque é um cabelo crespo? Será que é porque é um cabelo crespo e grande? Eu acho que é por isso. É, eu acho que tem muitas questões, essa é uma delas, eu acho que tá... É, eu acho que tem muito disso daí, que tá, talvez, tão lá dentro, que as pessoas nem sabem o que é por conta disso aí, que a gente já sabe. É, eu acho que também tem uma coisa de... É, relacionada por a dor de rua, que acaba não lavando cabelo, não tomando banho, etc. E o cabelo muito embolado acaba virando dread, vários dreads, aí eu acho que as pessoas acabam associando o cabelo de mendigo, cabelo de morador de rua, a todo mundo que tem dread. É o mesmo cabelo do mendigo, não é... É, porque vocês fazem, vocês têm trabalho de manter ele assim, e o morador de rua, na verdade, ele tá daquele jeito por falta de opção, talvez por não ter opção de pentear, e naturalmente tá sujo, tá fedendo, né? É, qualquer cabelo sem pentear ou sem lavar, ele acaba embolando e no futuro ele pode virar um dread. Meu cabelo, isso aqui é todo o meu cabelo, é tudo. Eu tô há 11 anos deixando o cabelo crescer, então tenho 11 anos. Promessa pra poder ficar aqui. A pessoa emagreta. As pessoas, engraçado, porque elas convivem comigo, viram todo o processo, desde dread pequenininho até hoje, e elas ainda perguntam, Ah, você... Pô, cara, tu botou o implante, até onde vai teu cabelo? E não, tudo isso é meu cabelo, gente. É. Tudo isso. Mas foi um crescimento normal, igual de qualquer cabelo, então algumas pessoas que viram isso acontecer esquecem, e acham que tá aqui assim, e que o resto é aplique. Não é tudo cabelo. Quantos cabelos você tem? Quantos cabelos não é? Então, a última contagem... Brincadeira. É que eu tinha dread aqui do lado também, eu já raspei e tal. Então, é... Devo ter um de 60, 60 é pouquinho. Gente, é muito... Isso aí. É muito dread. Se eu fizer dread no meu cabelo todo, acho que vai dar um 5. O teu dread não foi porque ficou todo embolado, né? Como é que faz isso daí? Não, então. Meu dread é feito, né? A gente faz geralmente com agulha de crochê. Isso aí é uma pergunta muito recorrente também. As pessoas perguntam, ah, como é que faz? Como faz esse cabelo? Eu não sabia como fazia até você querer fazer no seu cabelo. Então, é com agulha de crochê, é como se fizesse uma trança, trançou o cabelo e depois que trançou, colocou a agulha, tirou e enfiou de novo e vai embolando assim. Vai vedando o cabelo no cabelo. Essa é uma das técnicas, né? A técnica, eu acho que no Brasil deve ser a mais usada. Mas tem outras formas, tem gente que usa cera de abelha. Que agora eu não recomendo muito, porque fica... É, falam que não é muito bom, porque o cabelo, assim, a água não infiltra, né? Você sela o cabelo e aí não consegue limpar direito. É, porque aqui, gente, a água entra normal. Ele lava porque a água entra. Se espremer aqui, tem água saindo ainda. Porque ele acabou de lavar, tá molhado de verdade, tá? Não é só por fora que molha. Entra água no cabelo. E aí você fez esse com agulha e quanto tempo mais ou menos que demora pra fazer, por exemplo, no seu cabelo hoje, do tamanho que demora. Então... O problema é esse. Porque, assim, a maioria das pessoas, né, não tem a quantidade de cabelo que eu tenho. A moça que faz o meu dread, ela sempre fala... Pô, eu achei que já tava acabando, mas... Aí tem mais uns 50. Seu cabelo brota, menino. É. Então, eu tenho muito cabelo. Então, geralmente, umas 8 horas, 9 horas... Eu já levei 12 horas. Quando foi fazer os dreads, não foi fazer só manutenção, né, quando foi dredar mesmo o cabelo, demorou bastante tempo. E ele era pequenininho. Umas 10, 12 horas. E ele era pequenininho. E ele era pequenininho. É até engraçado, porque existe um preconceito, assim, das pessoas em relação ao dread, por relacionar a morador de rua, como você falou, por relacionar também a usuários de maconha, não que tenha algum problema nisso. Eu conheço várias pessoas que fumam maconha. Eu não fumo maconha, todo mundo pensa. Apesar do meu... Apesar da minha fala devagar, apesar dos meus dreads, apesar de ser jogador de... De ser jogador. De ser de geografia. Muitos estereótipos que eu tenho e as pessoas acabam relacionando. As pessoas relacionam muito isso ao Bob Marley, né? Pelo fato de o Bob Marley ter dreads, ter tido dreads, e ele fumava maconha. O quê? Fala aí. Meu cabelo fede? Só depois do futebol. Então, agora, tem... Como eu tenho muito cabelo, né? E o meu cabelo, muitas vezes, né? A gente vai dormir. Ele acaba, talvez, até caindo em você. Não, mas que encomertou, gente. Fica um cheiro de cabelo. Não sei se vocês sabem cheiro de cabelo. É cheiro de cabelo que não tá com shampoo e condicionador, mas também não tá suado. É, só que é muito cabelo, você vai, lógico, sentir um pouco mais de cheiro de cabelo. É. Normal, mas é normal, gente. É igual quem tem muito cabelo. É, quem tem muito cabelo, no processo de, ah, já tem um tempo que lavei e não tá suado ainda, de verdade, é um cheiro normal. Cheiro de cabelo normal. Cheiro de cabeça, né? Cheiro de cabeça. É. E o problema maior é secar, né? O cabelo que demora muito tempo pra secar. Hoje, por exemplo, eu lavei, né? Tá um dia muito quente, tá um dia de calor, então ele não vai demorar muito tempo. Daqui a pouco eu vou ali fora, o sol vai secar, entendeu? Agora, em dias mais frios, o ideal é que use o secador, né? Eu não uso muito não, eu prefiro lavar de manhã e o dia ir secando. Dá pra tirar o dread? Ah, então, dá pra tirar, dá pra tirar. Dá. Dá sim, mas eu já conversei com a menina que faz a manutenção, ela disse que dá pra tirar, ela já tirou o dread, só que demora muito, é muito trabalhoso o processo e não vale muito a pena, porque o dread, o dread, o dread, né, é um cabelo embolado, então é lógico que o seu cabelo vai ficar muito quebrado. O dread é um cabelo também muito ressecado, né? Naturalmente, o dread já é um cabelo ressecado, já é um cabelo melhor pro dread de que ele seja ressecado e do que ele seja oleoso. Tanto que a gente não pode usar condicionador, por exemplo, porque pode dar seborréia ou pode dar muita caspa e tal. Então, as pessoas, o ideal é você cortar o cabelo, cara, se caso tiver que tirar, né, você vai, corta e raspa. Tira, vai. Só que você pode fazer outra coisa, porque a manutenção, assim, o cabelo ele vai crescendo fora do dread, né? Quando você faz manutenção, você dreada a raiz que já acabou de sair, eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Então, aqui é a raiz, né, do meu cabelo e ela vai crescendo sem dread. Aí, quando eu faço manutenção, ela faz essa minha raiz virar dread também. Então, quando a pessoa vai tirar, ela pode fazer o seguinte, deixar o cabelo crescer um pouco mais sem manutenção, depois ela corta e vai ficar o cabelo um pouco maior do que raspar essa zero, né? Você falou do que você usa no cabelo, que passa sabão de coco e tal, tem alguma coisa que é recomendada e o que não é recomendado, você já falou do condicionador, mas tem alguma outra coisa? Então, eu acho que isso varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que prefere usar determinado shampoo, tem gente que só usa shampoo próprio pra dread, porque existe, tem. O não indicado é usar coisas muito oleosas, que vão deixar o dread oleoso, o que pode dar caspa, coisa que eu já falei aqui. É mais isso. No meu caso, assim, eu uso bastante o sabão de coco. O sabão de coco também tem alguns pontos negativos, porque ele vai deixando o seu dread meio esbranquiçado, sabe? Não sei se vocês já viram alguém com dread meio russo, assim, meio... O sabão de coco pode fazer isso, deixar o dread meio esbranquiçado. E o cheiro não é um cheiro tão bom quanto o perfume... É porque tem cheiro de... O shampoo perfumado, assim... É porque a gente tá acostumado a sentir aromas diferentes de shampoo e sabão de coco. Hoje, por exemplo, eu lavei com um sabonete que eu comprei com um amigo que faz sabonete pra dread. Deixa o contato dele aqui, que é Leandrinho Rasta, ele é lá de Juiz de Fora. Mas se você é de outro lugar ou é do Rio, quiser, pode pegar e encomendar que ele manda pelo correio ou coisas assim. E eu passei esse... Mas eu depois passei o shampoo pra dar um cheirinho melhor, né? Eu passei o shampoo dela. O que que a tua família achou quando você resolveu fazer dread? Tipo, você já tinha um cabelo que tava crescendo, né? Era um black e tal. Teoricamente mais aceitável, porque já tinha uma galera que usava um pouco. É, mais ou menos. É, teoricamente. Vamos falar a minha história. Vai, conte. Então, o que que acontece? Eu comecei a deixar o cabelo crescer na época da faculdade, então eu já tava fazendo uma faculdade de... Ficuldade de comunista. Ficuldade de maconha. E aí eu comecei a entrar numa vibe de deixar o cabelo crescer, né? Comecei a deixar um black, então meu pai já ficou um pouco chateado porque ele me falava assim, ah, você tá desgostoso da vida, você não liga mais pra sua aparência, não sei o que, porque eu não cortava mais o cabelo. E o engraçado, que o meu pai, na época lá do black power, ele era black power. Ele deixava o cabelo crescer. Coisas dos nossos pais. É, ele brigou com o pai dele por conta disso. Coisas dos nossos pais. É, no carnaval, tem uma história que minha tia conta que no carnaval ele pintou o black dele todo de branco, sabe? Em protesto mesmo. E o pai dele era muito mais rígido, sabe? E o pai dele obrigou ele a cortar o cabelo, ele foi lá só de raiva e passou a navalha, sabe? Tipo assim, meu... E é engraçado que aí quando eu deixei o cabelo crescer, ele não gostou. Ficou super chateado, assim. Aí, pô, eu fui um dia sair, fui pra casa de um amigo e voltei com o dread. Tcharam! E aí, cara, tcharam! Então, quando a gente faz o dread, fica tudo pra cima, assim, né? Fica um monte de... Tipo estilo sabotagem mesmo, sabe? Tudo pro alto. E eu cheguei com aquela, pô, aquele cabelo radical. Tipo, meu pai ficou uns três dias sem falar comigo direito. Tipo, só falava o essencial. Sério? Tipo, super bolado, sabe? E é engraçado que hoje, eu já falei pra ele algumas vezes, pô, pai, acho que eu vou cortar o cabelo, cara. Porque ele, cara, não corta, tá maneiro, pô. É teu estilo. Aí, ele hoje me dá força. Até, eu acho que até ele gosta, sabe? Ele até acha maneiro o dread. O cabelo grande dos negros, o cabelo dos negros sendo grande, incomoda um pouco, choca ainda as pessoas, né? Não só os meus pais, né? O meu pai, a minha mãe também, né? Que outras pessoas falaram algumas coisas que são muito preconceituosas, assim. Tipo, comentários que eu ouvi, assim, ah, Daniel, tal pessoa conseguiu dar aula... É, tal colégio maravilhoso e tal, você acha que você vai conseguir com esse cabelo? Você precisa cortar esse cabelo. Eu não quero nem saber se vão recalar o cabelo, vão ter que me guia, assim. Aí, talvez, algum presidente aí diga assim, olha, nenhum professor mais pode ter cabelo rastafari porque isso é coisa de vagabundo. Ok? Então, pra finalizar, fala aí pras pessoas que pretendem ter dread ou que tem dread. Fala aí o que você acha. Cara, o que eu acho e o conselho que eu dou, se é que eu sou digno de algum conselho... Que ela interna. Faz o cabelo que tu quer, meu irmão. Se tu quer raspar de um lado e deixar do outro, ah, pro grande, faz. Isso é só cabelo. Se você se acha bagulho assim, cabelo cresce. Cabelo, se você também deixar crescer, você quer mudar, corta. Então, cara, faz do jeito que você acha bonito e não importa, nesse caso, pro que os outros vão pensar. Porque eu não consigo hoje, por exemplo, me reconhecer quando eu vejo uma foto minha com cabelo raspado, né? De máquina 1. É... não sou... parece que não sou eu aquilo. Eu me reconheço muito mais com cabelo grande, assim. Hoje também, se amanhã eu encher o saco e quiser raspar, vou raspar também, entendeu? É, deixa seu like aqui, se você gostou. Deixa nos comentários também, qualquer coisa sobre os seus cabelos, sobre o cabelo dele. Se você tiver alguma dúvida, que depois eu chamo ele pra responder pra vocês. Se inscreve nesse canal, ajuda a gente a crescer aqui. Se inscreve no canal dele também, que eu sempre faço jabá, vou deixar aqui. É, eu tenho clipe, eu tenho uma maneira. Aí você trabalha todo mundo em conjunto aqui, então se inscreve também no canal dele. É isso, um grande beijo e até a próxima.